Marcos capítulo 2, e alguns dias depois, outra vez em Cafarnaum, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados, e ali estavam assentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim, blasfêmias, quem pode perdoar pecado senão Deus, e Jesus conhecendo logo em seu espírito, que assim arrasoavam entre si, lhes disse, por que arrasoais sobre essas coisas em vossos corações, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda, ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder, para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa, e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram, e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos, Senhor, Senhor, essa é a tua palavra, é, os teus filhos estão aqui, Senhor, para ouvi-la, e eu peço que o teu espírito me dê graça, discernimento, sabedoria, entendimento, Senhor, para transmitir aos teus filhos, essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa, tão rica, Senhor, e que tem uma aplicação incrível para nós hoje, no dia de hoje, cristãos de hoje, Pai, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, amém. No domingo, eu falei para vocês que Deus, ele vai, ele cumpre o seu plano, ele cumpre o seu propósito, independente de nós, se você não quiser estar no lugar para cumprir o plano, ele vai colocar outra pessoa, mas o plano dele vai ser cumprido, né? E se nós olharmos para a palavra de Deus, e para alguns milagres, ou a grande maioria deles na Bíblia, nós vamos ver sempre Deus trabalhando junto com o homem, trabalhando com a cooperação humana. Deus não precisa, mas ele faz, ele usa, né? Então, esse texto aqui, quando Jesus vê aqueles quatro homens que pegam aquele paralítico e abrem o telhado, os telhados em Israel, naquela época, naquele contexto, para que vocês saibam, não eram telhados como o nosso. Eles eram feitos de barro misturado com palha e ficava tipo uma placa em cima, assim, dos telhados e, às vezes, madeira também, com algum peso para eles não se levantarem. Então, era fácil remover uma parte e descer por ali a pessoa, né? Então, Jesus, quando vê aqueles quatro homens, e as casas em Israel também, elas tinham, todas elas tinham escadas pelo lado de fora, porque eles usavam muito, também, às vezes, os terraços, né? Jesus, quando vê aqueles quatro homens com aquela atitude, porque eles não conseguiram entrar na porta, porque Jesus estava falando e a casa estava toda cheia, tinha muita gente, e eles fizeram a coisa mais difícil, né? Eles poderiam ter pedido licença, poderiam ter feito alguma coisa, nós queremos entrar com ele, mas não. Eles foram por trás da casa, onde não tinha ninguém, subiram a escada, quatro homens, levando um homem numa cama, numa maca, e desceu aquele homem ali, exatamente no meio, onde Jesus estava ministrando a palavra e estava falando ali para muitas pessoas que estavam ouvindo ele. Então, quando Jesus vê aquilo, ele se admira, né? Ele fica assim, ele acha aquilo incrível, incrível, né? Então, esse é o primeiro ponto desse texto. Deus, o milagre, é ele que faz, mas ele sempre vai contar também com uma atitude nossa. Você vai ver isso nos cinco pães, você vai ver isso no azeite, na multiplicação do azeite da viúva, o que o profeta mandou ela pegar? Vasilhas, vai lá, pega muito. Eu creio que se aquela viúva tivesse trazido mais vasos ainda, o azeite continuaria jorrando, porque o milagre estava ali. O milagre de Deus na nossa vida, e os milagres que Deus tem para fazer na nossa vida, é só ele que pode fazer. Milagre é só Deus que faz. E milagre não tem explicação. Não tem que explicar milagre, porque não se explica milagre. Milagre é milagre. Ele vai contra a lei da química, da física, da natureza, de tudo, de tudo. Porque é milagre, né? Contra a química do corpo, contra a biologia, contra a psicologia. Ele vai contra tudo isso, porque é milagre. Então, não dá para explicar. Mas, Deus vai sempre contar com alguma atitude humana. Então, Jesus, ao ver isso aqui, ele fica estarecido. Então, eu queria dizer para você hoje, que você precisa ter algumas atitudes. Nós precisamos ter algumas atitudes. E hoje, em nome de Jesus, eu queria que você começasse a pensar, aonde é que você vai abrir, qual é o telhado que você precisa tirar, para que o milagre aconteça. Em nome de Jesus. Deus vai te mostrar. O Espírito Santo mostra. Quando a palavra é liberada, o Espírito Santo vai nos mostrando o que é que nós precisamos. Qual é a nossa parte. Em que momento nós precisamos nos mover para que o milagre na nossa vida aconteça. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui precisamos de alguma coisa. Precisamos de algo, né? E Deus, ele está pronto. Ele quer abençoar. A Bíblia diz que ele não está com as suas mãos encolhidas e nem com seus ouvidos tapados, para que não possa nos abençoar. Então, descubra o telhado. Primeira coisa para a gente tirar o que impede o milagre ou para nós alcançarmos a nossa benção, a nossa vitória, aquilo que nós estamos colocando na presença do Senhor. A gente precisa começar crendo. Foi o que esses homens fizeram. Eles creram tanto. Se eles não tivessem fé, eles não teriam feito aquela atitude tão difícil do ponto de vista físico. Eles não teriam subido ali. Eles não teriam arranjado quatro amigos para subir aquele telhado. Então, o primeiro ponto é crer. E quem crer? Você crer. Nós cremos. Não cremos? Nós cremos que o nosso Deus pode fazer. Independente de circunstância, independente de qualquer coisa, Ele pode fazer. Então, comece crendo. Você duvida que Ele pode fazer? Não. Eu não duvido. Lembre-se de uma coisa também. Todos os milagres ou aquilo que você está pedindo para Deus. Tem um propósito? Tem um propósito? É para abençoar a sua vida? Sim, é para abençoar a sua vida. Tem um propósito de honrar o nome do Senhor? Sim, também. Porque Deus, quando faz milagre na vida do Filho dEle, o nome dEle é honrado também. Está ruim? É? Ah, está ok. Mas está meio estridente o som, né? Então, não duvide. Lembre-se que cada milagre, tudo que Jesus faz na sua vida, na minha vida, na nossa vida, tem um propósito. Quando chegaram para Jesus e perguntaram para Ele, daquele homem cego, perguntaram assim, Rabi, ou mestre, né? Por que que, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Jesus disse assim, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu, foi para que se manifeste a glória de Deus. Milagre na vida do cristão, milagre na vida daquele que crê, é para manifestação da glória de Deus. Seu vizinho vai ver, o parente incrédulo vai ver, aquele que não crê vai passar a crer. Então, é para a glória de Deus. Eu sempre disse para vocês, e volto a repetir, Deus não dá riqueza para você dizer que é mais rico, Deus não dá status social para você dizer que está lá em cima, não. Aonde Deus te colocar, é para a glória dEle. O milagre que Ele vai realizar na sua vida, é para a glória dEle. É para um propósito maior. Então, descubra o telhado. Tire aquilo que você precisa tirar. Como é que nós descobrimos o telhado? Como é que nós vamos provocar o milagre, né? Eu não gosto muito desse termo, não. Tem até um pastor que tem uma mensagem com esse título. Provocadores de milagre. Mas, como é que nós vamos fazer a nossa parte? Comece pela sua mente. A mente do cristão, nós podemos treinar a nossa mente, eu já disse isso também para vocês, com a perspectiva do céu. Nós estamos aqui hoje, no Brasil. Nós estamos aqui no nosso país. Nós estamos aqui enfrentando dificuldades, tristezas. Eu sei que tem muita gente triste, né? Desde muito tempo estão tristes. A alegria ainda não voltou. Mas nós precisamos entender que nós, dentro desse grande país que estamos, nós estamos dentro de um reino. Nós fazemos parte do reino dos céus. Então, pense com a perspectiva do céu. E aí, eu me lembrei de Abraão, né? Quando Deus disse para ele, lá em Gênesis, capítulo 17, que ele seria pai de uma grande nação. Abraão ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir, a sorrir, ao pensar assim, por acaso, um homem de 100 anos pode ser pai? Do ponto de vista lógico, impossible. Não pode, não dá. Mas do ponto de vista e da perspectiva do céu, crendo no Deus de milagre que nós conhecemos, isso é totalmente possível. E eu e você estamos aqui hoje por causa disso aqui, por causa de Abraão. Por causa daquela promessa que Deus fez a um homem de 100 anos, em que a mulher dele não menstruava mais. Ela também não acreditou naquilo. Mas Deus, muitas vezes, ele mostra aquilo que é impossível para que nós entendamos que o poder é dele, que a glória é dele, que a vontade é dele, que a soberania é dele, e que ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Se ele chama uma família grande, com muitos filhos, com uma mulher nova, e dizia assim, olha, eu vou fazer de vocês uma grande nação, os pais já pensariam assim, bom, esse aqui vai estudar para príncipe, o outro para isso, para diplomata, para aquilo. Não! Deus pega alguém que não tem nenhuma condição, Deus pega alguém que, do ponto de vista biológico, já passou a época, para ele mostrar que ele faz. Ele faz. Depois, essa nação que ele criou, ela já estava praticamente morta, extinta, espalhada pela face da terra, ele diz assim, olha, eu vou trazer vocês, eu vou reunir vocês dos quatro cantos da terra. E isso aconteceu com Israel. E está acontecendo. Tem judeu até hoje voltando para Israel, porque Deus assim ele faz. Porque ele é Deus de milagre. Então, você descobre o telhado, ou tira aquilo que impede, ou entende que Deus pode fazer, diante de uma promessa de Deus, esqueça a lógica humana. Diante de milagres, se você está pedindo algo impossível para Deus, esqueça a lógica humana. Entenda que a lógica de Deus não é a nossa. Ele faz, porque ele é Deus que tudo pode fazer. Agora, é interessante também nós notarmos, nós hoje, como eu disse, nós precisamos começar com uma mente renovada, nós precisamos pensar com o pensamento de Deus, nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos voltar a crer. Muitas vezes, irmãos, nós distanciamos. Toda a história da igreja, se você pegar desde lá dos primórdios, você vai ver que a igreja teve períodos de alta e períodos de baixa. Na comunhão, no avivamento, na busca. Eu tenho falado para vocês do avivamento, que nós estamos orando por ele, que nós estamos pedindo ao Senhor esse avivamento. E quando ele chegar, ele não chegou ainda. Quando ele chegar, você vai ver as pessoas. A gente não vai precisar mais convidar as pessoas para vir para a igreja e nem para a oração. As pessoas vão vir, vão vir. Na Irlanda do Norte, quando houve o grande avivamento, a igreja católica, ela pegava água benta e mandava o pessoal levar para casa para passar no corpo, para esse tal de avivamento não pegar neles. Porque o que acontecia? Todo mundo ia para a igreja aceitando Jesus. Todo mundo ia para a igreja. Sem ninguém convidar. Porque o poder do Espírito Santo era contagioso. Ele, as pessoas iam, queriam saber. As pessoas ouviam o louvor. O louvor, oi. Ah tá, achei que você estava falando comigo. O louvor, ele contagiava as pessoas. Então, o avivamento, ele faz isso. Nós não vamos precisar ficar correndo atrás das pessoas. Nós não vamos precisar ficar pedindo as pessoas para vir, ligando porque faltou. Não, 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 não. As pessoas vão ter sede de vir. As pessoas vão ter sede de correr para a oração. O culto de oração não vai ser minguado. A vigília não vai ser minguada. Todo mundo vai sentir uma grande necessidade de vir. Essa é a marca de um grande avivamento. E muitas vezes, os milagres não estão acontecendo porque nós não nos despertamos ainda que nós precisamos estar mais próximo, nós precisamos querer mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos ter mais sede de Deus. Por isso que nós não conseguimos muitas vezes. Entende? Nós estamos buscando, estamos, mas ainda é pouco. Deus quer mais de nós. Deus quer mais proximidade. Deus quer mais comunhão. Deus quer mais intimidade conosco. Todos nós, intimidade com Deus não é para pastor, não é para alguém que está aí. Não, é para você que tem sede na sua alma, que tem desejo no seu coração. Se você tem esse desejo de ficar junto com o Pai, conhecer mais dEle, saber mais dEle, Ele vai se revelar a você. Ele vai trazer esse contentamento para você. Então nós precisamos abrir a nossa mente. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa viver milagres. Porque é uma marca daqueles que creem. E Jesus fez isso lá no início. Diz, olha, vocês vão, tá? Vocês vão pisar em serpentes. Se vocês beber alguma coisa mortífera, sem saber, porque era comum envenenar os cristãos, não vai fazer dano nenhum a vocês. E vocês vão, é um sinal. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Pegarão nas serpentes, expulsarão demônios. Então essa é a marca. Isso é só Deus que pode nos usar para fazer. Só Jesus pode nos usar. Só o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar. Nós precisamos querer. Nós precisamos de uma mente renovada. Nós precisamos de uma mente cheia da palavra de Deus. Então peça ao Espírito Santo para te dar esse feeling, essa sensibilidade, sabe? Essa sensibilidade do quanto mais você precisa de Deus. Eu preciso. Eu preciso todo dia mais, cada dia mais. E cada vez mais que eu recebo, eu falo, Senhor, eu preciso mais. Então, nós vivemos essa época. Época de mentes acelerada, né? Excesso de conteúdo. Você sabia que o excesso de conteúdo, de ver, ver, ver coisas sem assimilar, isso não traz nada de benefício para a mente. Pelo contrário, acelera, deixa a mente cansada, deixa, gera, vai gerando ansiedade, entende? Então, há muito conhecimento e pouca sabedoria nesse tempo. E o Senhor está querendo que nós busquemos. Sabedoria a gente busca na palavra do Senhor. Sabedoria a gente recebe na oração. Sabedoria a gente recebe ouvindo a direção do Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina a toda a verdade. É Ele que nos guia a toda a verdade. Então, o milagre vem através disso também. Sabe? Outra coisa que nós precisamos entender quando nós olhamos da perspectiva do céu para entendermos o milagre. Treinar a sua mente para descansar em Deus. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Nós somos imediatistas, nós vivemos dentro do tempo, nós vivemos com o relógio no braço, nós vivemos contando os minutos, os dias, as horas. Então, para nós descansarmos, é um estado da alma e da mente. É você desenvolver em você aquela confiança, igual uma criança desmamada. Davi fala isso. Uma criança que acabou de amamentar. Sabe? Descanso. Deus está querendo que a gente confie nEle. Uma criança que acaba de amamentar, ela está satisfeita, ela está no colo da mãe, ela está sentindo o calor da mãe e ela não está preocupada se tem conta para pagar, se a fralda está molhada, se vai ter que trocar roupa. Ela não está preocupada com nada disso. Aí você vai dizer, pastora, mas isso é impossível. Meu boleto está aqui na minha cara. Está tudo aqui diante de mim. Eu sei disso tudo. Eu também vivo essa luta. Mas o Senhor quer que lá no fundo da sua alma, você faça a sua parte e descanse nele. Treine a mente, treine o coração, treine o espírito para o descansou. Porque vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Além da canseira, ainda tem um peso. das notícias ruins, da tragédia iminente, daquilo que será, do que vai acontecer amanhã. Tudo isso está aí sendo mostrado para nós. Mas em nome de Jesus, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Meu irmão, receba alívio de Jesus agora. Em nome de Jesus, eu creio nesta palavra que eu estou dizendo para você. Receba alívio do Espírito Santo. Ele quer entrar lá na sua casa. Ele quer entrar lá no seu quarto, no seu lugar de oração. Ele quer trazer alívio para a sua alma, para o seu coração. Para a vidinha dos seus filhos, dos seus netos, dos seus adolescentes. A casa do cristão precisa ter sossego. Mesmo que está difícil, mesmo que vocês estão esperando o milagre, enquanto o milagre não chega, o Senhor quer desenvolver esse descanso e esta confiança nos nossos corações. Olha o que ele diz. Se você quiser abrir comigo, esse versículo é precioso. Isaías 30, versículo 15. Deus falando para o povo judeu, numa época, usando o profeta Isaías, mas eles não quiseram ouvir. Isaías 30, 15. Na minha versão, diz assim, olha. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Voltando e descansando. Voltando aqui, significa arrependendo-se. Porque o profeta estava pedindo ao povo que se arrependesse. voltando e descansando, serei salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Onde é que você está buscando força? Que força é que você está fazendo? O Deus do céu está te dizendo, no sossego e na confiança estará a tua força. Mas não quiseste. Ele está falando para o povo judeu. Vocês disseram, vamos fugir a cavalo. Cavalgaremos em cavalos velozes. Vamos vencer essa nação. Não. Era para o povo sossegar e confiar no Deus que estava providenciando a vitória para eles. E você precisa, em nome de Jesus, buscar em Deus o milagre que Deus está querendo fazer hoje. Hoje, um deles, um deles, para essa geração ansiosa, cansada, mente acelerada, é aprender descansar em Deus. Ele é o teu pastor. Ele te leva para junto das águas de descanso. Pastor, onde está as águas de descanso? Deus sabe onde ela está para ti, para você, porque Ele conhece você como você é e a necessidade que você tem. Então, Ele sabe para onde te levar para essa água de descanso. Ele sabe onde eu preciso do descanso. Sabe onde você precisa. Sabe o que está inundando a sua alma, te deixando agitado, ansioso, agoniado, desesperado, duvidoso. Ele, como teu pastor, Ele quer. Mas são atitudes minhas e nossas que nós temos que ter de querer isso. De ir. De falar, Pai, me ensina. Espírito Santo, me ensina. Outro dia, eu estava lá em casa, estudando, preparando coisas, atendendo pessoas e muita coisa. E eu comecei a sentir uma angústia, uma agitação. Queria largar o computador. Porque cansa muito, né? Atender na frente de câmera é uma coisa muito cansativa. E foi me dando uma angústia, uma agonia. Eu fui, bebi água, voltei. Aí eu falei, peraí. Que angústia é essa? Estou fazendo isso a vida inteira, né? Sem fazer isso o tempo todo. Então, por que eu estou nessa angústia? E eu falei, em nome de Jesus, toda a angústia está agora, vai sair da minha vida, da minha mente, porque o Senhor é a minha paz. O Espírito Santo está aqui nessa casa, está aqui nesse computador comigo. E aí, pronto, passou. Vem, às vezes brota. Entende? Eu estava cansada? Estava, mas canser é uma coisa. Angústia, agonia é outra. Aprenda a identificar isso. O Senhor, o Espírito Santo, nos ensina a identificar. De onde está vindo a angústia? De onde está vindo essa agonia? Tem razão de ser ou não? O que é que está atacando a sua mente, sua alma, seu coração? A presença gloriosa do Espírito Santo na vida do crente, é isso que ele faz, meu irmão. Ele caminha contigo todos os dias. E nós passamos os dias agoniados? Nós passamos os dias cansados? Nós passamos os dias desesperados? Não! Vamos, em nome de Jesus, descansar em Deus. Há um céu de bronze sobre muitas mentes. Mas em nome de Jesus, ele será aberto. Você terá a mente de Cristo. O Senhor habita contigo. O Espírito Santo te esclarecerá. Te guiará em toda a verdade. O apóstolo João diz assim, Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Que é isso, pastora? Tem tanta coisa que eu queria saber que eu não sei. Mas o que ele está dizendo é que você sabe tudo o que você precisa saber para se relacionar com Deus, para entender a salvação, o propósito de Deus para a sua vida. É isso que ele está dizendo. Você tem tudo para viver bem, para viver em paz, para viver com o Senhor, para caminhar nessa terra até o dia que nós tivermos que estar aqui. E aí olha esse texto também de Filipenses que eu gosto muito. Filipenses 4, 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Pastora, se eu fosse fazer para você a minha lista da minha inquietude do que está me agoniando. Não é não, João? Nós temos uma lista, né, João? O que é que está te agoniando? O que é que está te deixando inquieto? O que é que está deixando a sua mente inquieta? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e suplicar. Tem coisa que você vai orar. Você vai levar na presença do Senhor em oração. Senhor, eu te peço. Tem coisa que é mais do que só falar com ele. É suplicar. O que é uma súplica? Mamãe, por favor. Quando seu filho puxa você pela roupa assim, por favor, papai, por favor, mamãe. Isso é uma súplica. Chora. Esperneia. É isso que o Senhor está falando. Que a sua oração, a sua petição, aquilo que você necessita, seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica. E aí ele diz, e a paz de Deus, quando você vai à presença do seu pai em oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede, ultrapassa, não dá para explicar a paz de Deus no meio de confusão e guerra que nós estamos vivendo. Mas Deus traz. Não sei como, mas ele traz. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que hoje precisa ser guardada, é pensamento. Você sabe que pensamento, ele brota igual erva daninha. Você não precisa nem estar olhando nada para o pensamento brotar. O pensamento, ele borbulha. Até o ato de parar, tentar parar de pensar, já é um pensamento. Então, pensamento é uma coisa assim, olha, até quando você dorme, a sua mente continua trabalhando. Ela só dá um descanso e regula a parte hormonal quando a gente entra no sono REM, que é o sono profundo. E o sono REM, o nosso corpo foi projetado por Deus biologicamente para ele ser ali entre 11 e 2 da manhã, tá? É a hora do sono mais profundo. Você fica zapeando aí até tarde, faça o favor de dormir mais cedo. Isso vai trazer descanso para a sua mente. Isso vai mudar teu metabolismo. Isso vai ser bom para você. Pastor, eu não consigo dormir cedo, mas é porque você se acostumou. Volta. Faz o caminho de volta. Começa a dormir mais cedo, uma hora, meia hora, até você acertar o seu relógio aí, porque a sua mente precisa descansar, né? Então, os vossos pensamentos. Quando você tem a paz de Deus, seu entendimento, seu pensamento e seu coração é guardado por Ele. E nós precisamos ter nossos pensamentos guardados pelo Espírito de Deus, gerenciar pensamento. Que coisa mais difícil, gerenciar pensamento. De onde está vindo esse pensamento? Por que é mesmo que eu estou pensando isso? Isso tem razão de ser? Normalmente um pensamento está junto com uma emoção. Nunca se sabe qual que vem primeiro. Se é a emoção, se é o pensamento. Alguns dizem que é a emoção, outros dizem que é o pensamento. Está tudo junto. Sempre dentro de um pensamento tem uma emoção e sempre com uma emoção tem um pensamento. Então, isso é a nossa constituição. E o Espírito de Deus nos conhece. Ele sabe como é que esse processo todo, todo esse processo psicológico que ele conhece, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí ele continua. Como é que você ajuda o seu pensamento? Como é que você gerencia o seu pensamento? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amado, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Está difícil a gente pensar, porque a gente tem visto tanta negação da verdade, a gente tem visto tanta injustiça, a gente tem visto tanta maldade, a gente tem visto tanta mentira, que parece que a nossa mente fica tomada por isso. Mas em nome de Jesus, por isso que você tem que se encher da palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que escutar os louvores, você tem que conversar coisa boa com quem está perto de você, porque aí sua mente vai sendo enchida, vai sendo transformada. É nós que temos que colocar, tá? É nós. Essa coisa boa, amável, justo, isso não vem para você se você não colocar. Porque aí fora, e nas mídias, a gente só está vendo bomba, coisa difícil. Mas em nome de Jesus, que a sua mente seja aberta. Você abre os céus para o milagre. Quando se arrepende, confessa sinceramente. Olha que texto incrível. Poucas pessoas pregam no livro de Tiago, né? Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Cura é milagre, mas tem a ver com confissão aqui. O apóstolo Tiago está dizendo para nós. Muitas vezes nós vamos ser curados, mas precisamos confessar pecados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. A súplica de um justo pode ir muito em seus efeitos, em sua atuação. Deus está te ouvindo, Deus está vendo, mas precisa haver isso também. Confissão, irmãos, traz cura e não vergonha, tá? Diante de Deus, coração sincero, que confessa aquilo que precisa ser confessado, traz cura e não vergonha. Nunca uma confissão sincera diante de Deus vai trazer vergonha para você. Não, ela vai trazer cura. Cura para a alma, cura para o seu espírito e cura também nas relações, dependendo do que foi o problema. Você sabe que muitos cânceres, nem todos, né? Mas muitos cânceres, eles estão ligados aos problemas da falta de perdão, da falta da alma curada, da alma sarada. Pouquíssimos, se não me engano, a estatística é 20% dos, 25% dos cânceres tem a ver com genética, propensão de familiares. A maioria tem a ver com outras coisas. Com doença da alma, com falta de perdão, com mágoa, com ressentimento, às vezes também com má alimentação, esse tipo de coisa, né? Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse âmbito aqui. Aqui e aqui. Isso Deus está interessado. O trabalho do Espírito Santo conosco aqui é esse. É nos ajudar a sermos mais parecidos com o nosso Pai. Não é para quem é catedrático, para quem fica lendo a Bíblia o dia todo. Não. É para quem tem esse desejo no coração de agradar a Deus, de ser mais parecido com Ele, de provocar esse milagre. Então, querido, você abre os céus também. Você tira aquilo que precisa ser tirado para o milagre. Quando você deixa para trás os ressentimentos. E aqui, para finalizar, eu quero trazer só a história daquela menina que trabalhava na casa de Naaman. O general lá da Síria. Eu acho lindo essa história. Porque, olha, quando você é curado, quando você tem a mente aberta, o coração aberto, você é uma pessoa que proporciona milagres na sua casa, milagres na sua vida, milagre nas suas relações. Essa menina estava lá como uma escrava na casa de Naaman. E o Naaman está lá lutando com aquela lepra, um general poderoso, né? E aí ela fala com a senhora dela, ah, se o meu senhor fosse a Israel e falasse com o profeta, ele ficaria curado. Aquela menina poderia ter dito assim, eu sei que o profeta cura, mas que ele morra. Eu estou aqui, eu estou aqui como uma escrava no país dele. Ele me trouxe para cá como escrava, né? O rei da Síria me trouxe para cá. Mas não. Quando você deixa para trás os ressentimentos e as mágoas, você abre porta para o milagre. Foi através daquela menina que a Bíblia não diz nem o nome dela, mas diz que ela era funcionária da casa do general. Ela disse, se o meu senhor fosse a Israel, ele ficaria curado. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Então, quero dizer para vocês, libere as bênçãos. Abra a porta, abra o coração, libere pessoas na sua vida, libere aquilo que você precisa liberar. Deixa o ressentimento para trás. Deixa, deixa, deixa. Porque o compromisso de Deus é contigo, é com você aqui, hoje, agora. Você que está ouvindo esta palavra. Libere, abra, abra, abra. O apóstolo João vai dizer, João 7,37, que nós temos um rio, aquele que crê, tem um rio que flui dentro de você, uma fonte viva que jorra. O cristão tem que ter essa fonte, sabe? Vão nos machucar? Vão. Vão te ferir? Vão. Mas tem uma fonte que vai me limpando, vai me purificando, vai me transformando. E eu vou continuando agradar a Deus. É isso que a palavra mostra para nós, meus queridos. Então, essa menina, ela foi agente do milagre. Uma escrava, desconhecida, que ficava ali limpando a casa de Namã. Não é? Então, é isso que a palavra de Deus mostra para nós. Olha o que o Romano nos diz, 12,8, 12,18. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o evangelho, ele dá cada soco no nosso estômago, não dá? O evangelho é autêntico. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasa de fogo sobre a cabeça dele. Sabia disso? O inimigo que vê você fazendo isso, ele vai falar assim, como? Eu mereci outra coisa. Esse cristão está fazendo isso comigo? Você está amontoando brasa de fogo. Tem alguns autores que dizem que pode ser brasa de fogo, porque se ele não arrepender, lá na frente ele vai acertar com Deus. Mas é isso mesmo. Uma pessoa vai ficar assim. Jesus disse, não pague o mal. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Paulo vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. Porque dar, a coisa de doar, vem de Deus. De receber é humano. Por isso, dar é melhor do que receber. Vem da benignidade, da bondade de Deus. Então, faça isso. Amontoar brasa de fogo sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Você tem uma unção especial para vencer o mal com o bem e não com o mal. Mal, você não tem compromisso com ele, não. Não, não tem. Não tem. Você pode até buscar seus direitos, dependendo do que for, mas tem coisa que não é questão de direito. Tem coisa que é uma guerra espiritual. É uma guerra entre famílias. É uma guerra difícil. E você tem que ganhar ela de forma diferente, não com armas naturais, com armas espirituais. E Deus está vendo a intenção do seu coração. Então, você terá os céus abertos também. No milagre. Você pode ser o agente do milagre. Mas você tem que compreender uma coisa. Deus faz do jeito dele. E aí, se você ler a história de Amã, que em 1º Reis, é muito interessante, né? Porque o rei achou. Ele foi pra lá. Deixa eu ver. Acho que eu anotei aqui. A quantidade de coisa que ele levou. Ele levou 750 quilos de prata, 700 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, levou pra entregar o rei de Israel e pedir a cura dele. Mandou uma carta. O rei, quando viu isso, rasgou a roupa e falou assim, por acaso sou eu que curo alguém? Eu tenho poder de curar alguém? Mas aí o profeta Elias ouviu, interveio e foi lá e falou. Manda dizer pra ele. Ah, isso eu acho lindo também, né? Manda dizer pra ele. E sete vezes lá no Jordão, e se banhar. Ele ficou indignado, e já estava indo embora, né? Ele achava que o milagre, e o texto conta, que ele disse assim, deixa eu ver, eu anotei. 2º Reis 15, 5, 11. Mas Naamã ficou indignado, e saiu dizendo, Eu estava certo de que ele sairia pra receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. Não são os rios Arbana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Olha, eu disse que o milagre tem sempre um propósito. Na vida de Naamã, ele seria curado da lepra, mas antes ele precisaria ser curado do orgulho. O Jordão é um rio barrento, sujo. Pelo menos quando eu estive lá, a água dele estava bem sujinha, né, pastor Aline? Ele não é um rio muito largo, no nascente dele ali, né? E o profeta falou, fala pra ele mergulhar sete vezes no rio Jordão, que ele vai ficar curado. Ele ficou com raiva, já queria ir embora. Com aqueles setecentos quilos de ouro, trezentos quilos de prata, não sei quantas muda de roupa. Ele estava querendo pagar o milagre dele. Milagre não se paga, porque ela é a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor. Deus nunca vai te cobrar um milagre que ele fez. Líder nenhum, pastor nenhum pode cobrar cura, milagre nenhum, porque não somos nós que fazemos, é Deus quem faz. É por graça, é por bondade, é por misericórdia. Ele nem merecia. E a menina que estava ali, que era uma escrava dele, que indicou que havia um profeta em Samaria que poderia curá-lo, né? Então aí, ele precisava ser curado do orgulho. E aí, ele já ia embora. Mas aí, um empregado dele disse assim, meu senhor, se o profeta, por acaso, não te pedisse uma outra coisa grandiosa, tu não faria? O que custa, então, você tentar? E eu acho que Elias falou assim, o senhor tem que, o orgulho dele tem que ser curado mesmo. Sete vezes mergulhar. Uma, duas, três, na sétima vez. O texto diz que a pele dele saiu branca como de uma criança. Limpa, limpa, limpa. E ali ficou curado o orgulho dele também. Aí ele quis pagar, ele quis agradecer, mas Elias não quis nada, porque é por graça. O milagre vem pela graça. Então, você pode ser agente de milagre para a sua vida e para a vida de alguém. Abra a porta do seu coração, fique de pé. Peça ao senhor que nos ensine, que nos ajude, tá? Deus conta com a nossa disposição, que seria fé. Fé para o milagre. Esse texto tem outra parte que eu li, mas não dá tempo de falar, que é quando ele chega diante de Jesus, Jesus sabendo o que estava no coração dos escribas que estavam ali, de toda a multidão, ele diz assim, perdoado-te são os seus pecados. Você sabia que o maior milagre na vida de um homem, qualquer, antes de qualquer milagre físico, qualquer cura, esse é o maior milagre? E Jesus disse isso porque ele sabia que os fariseus e os escribas estavam ali. Aí disseram assim, que isso? Quem é que pode perdoar pecado? Era considerado uma blasfêmia e era pena de morte para quem blasfemasse. Aí Jesus começa a argumentar com eles e diz assim, qual é mais fácil? Dizer, perdoado-te são os seus pecados ou dizer para ele, levanta e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na Terra poder para perdoar pecado, ele virou para o paralítico e disse, levanta-te, toma o teu leite e anda. E todo mundo ficou, porque Jesus conhecia os corações. Então, queridos, aqui tem dois grandes milagres, o perdão dos pecados e aquele paralítico que andou, né? Então, a graça de Deus. Enquanto as pessoas viam a necessidade física do paralítico, Jesus via primeiro a necessidade da alma, que era o perdão dos pecados. Por isso ele disse, teus pecados te são perdoados. Antes mesmo de ele liberar, a cura, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Ele tem cura para o corpo, mas antes de tudo, ele quer curar a alma. Ele quer libertar a alma. Aleluia! Eu quero orar por você agora. Eu sei que nós não temos uma certeza de como ficará o nosso país. Nós não sabemos. Só Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa. O Deus de milagre, ele estará provendo e guardando você em qualquer circunstância. Porque você tem um compromisso com ele. E Deus não desampara os seus. Eu quero que você que está preocupado, você que está sofrendo dificuldade, você saia daqui hoje confiando no Deus provedor. Jeovagireu, Deus que provê. Coloque a mão assim no seu coração e apresente ao Senhor sua preocupação, sua inquietação. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos queridos, Pai, tua igreja amada. Teus filhos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. e eu sei, Deus, o valor que cada um deles tem para o Senhor. O Senhor nos vê como a menina dos teus olhos, Senhor. E muito obrigado pelo teu amor para conosco, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para o teu reino. E eu quero te pedir que cada um dos teus filhos que ouviram esta palavra hoje, que a fé dele seja acrescentada, aumentada e que nós possamos viver com a perspectiva do céu. Não olhemos para o chão e nem para a terra, mas olhemos para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por acaso o Senhor não cuidaria de nós? Por acaso o Senhor não traria a provisão necessária? Oh Deus que os teus filhos saiam daqui hoje com esta confiança, Pai. Abre portas, abre janelas dos céus. Abre, Senhor, para aqueles que estão te pedindo e te clamando, Senhor. Porque o Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus que não nega bem algum aos que andam na retidão, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos queridos, meus irmãos, Senhor. e que eles descansem, treinem a mente para aprender descansar em ti, descansar na tua palavra, falar, clamar e suplicar. Em nome de Jesus, guarda os filhos, as crianças, os adolescentes, o início das aulas, guarda a mente, tu sabe o que virá aí, mas a mente dos nossos filhos, blinda, blinda a mente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Guarda a identidade deles, Pai. Em nome de Jesus, eu libero a palavra, porque ela tem poder, ela frutifica, ela germina, Senhor. E eu abençoo os teus servos em nome de Jesus, Pai. Amém. Música